Você entra numa loja, vê um óculos de sol réplica idêntico ao original. Aí você fica pensando, meu Deus, é 10 vezes mais barato que o original. Será que tem algum problema eu usar um óculos de sol falsificado? Olá, eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e criei esse canal pra você tirar todas as suas dúvidas sobre sua visão e seus olhos. É aqui que você terá as melhores dicas e as melhores informações. Então, inscreva-se agora e clique no sininho, porque toda semana são dois vídeos novos para você e venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Todo mundo sabe que usar óculos escuros é importantíssimo pra prevenir doenças muito sérias para os seus olhos. Agora, quais são os males de se usar um óculos falsificado? É sua dúvida? Então, já vai me deixando o seu gostei pra eu te conhecer melhor. Usar uma réplica de um óculos escuro ou um óculos escuro falsificado faz muito mal aos seus olhos se ele não tiver a proteção UVA e UVB. Por quê? A nossa pupila, que é a menina do olho, a bolinha da íris, ela tem a função de regular a entrada da luz em nossos olhos. Quando estamos diante de uma lente escura, a nossa pupila, ela vai se dilatar e muita luz vai entrar dentro dela. Se você está com óculos escuro falso, a sua pupila vai estar dilatada e muita luz vai entrar dentro dela. Os raios solares vão entrar sem a proteção. Então, nesse caso, quando me perguntam, ai doutora, eu estava na praia e aí eu vi aquele moço passando com aquele tanto de óculos e eu tinha esquecido o meu, eu acabei comprando. Nesse caso, seria melhor você ficar sem o seu óculos, porque você na praia sem óculos, você vai ficar assim, vai tentar proteger os seus olhos. Sua pupila vai ficar bem pequenininha, vai entrar pouca luz solar dentro dele. Ao passo que se você comprar um óculos falso, você vai estar achando que você está protegido. Sua pupila vai se dilatar e toda a luz solar vai entrar dentro dos seus olhos sem a proteção. Eu já gravei um vídeo sobre os efeitos do sol em nossos olhos. Eu vou deixar aqui no card pra você ver. Os danos causados pelo sol em nossos olhos são cumulativos ao longo de toda a sua vida. E a doença realmente que mais nos preocupa é a degeneração macular relacionada à idade, que seria hoje a maior causa de cegueira no idoso. Vale a pena você conferir este vídeo sobre a degeneração macular também. A curto prazo, as alterações podem ser queimaduras na córnea. E a médio prazo, eu poderia citar pra você o piterígio e a pinguecula, que é aquela pelezinha que vai crescendo em nossos olhos e que incomoda e que depois você vai ter que fazer cirurgia. Gostou desse vídeo? Deixe aí o seu gostei, o seu joinha e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!